Pessoal, eu vou aproveitar o intervalo da novela para dizer que Terra e Paixão também entrou no desafio da dança para divulgar as formas de doação para o Criança Esperança. Nas redes sociais já está bombando e o elenco de Amor Perfeito e Vai na Fé arrasaram. Agora chegou a nossa vez. Bora? Esperanca, arroba, unesco, ponto org, é a chave para doar pelo fim. Esperanca, arroba, unesco, ponto org, é a chave do futuro feliz. Terra e Paixão entrou na corrente do bem do Criança Esperança. E você aí de casa também pode participar. Para doar, ligue 0500-2023-007 para doar R$ 7,00. 0500-2023-020 para doar R$ 20,00. 0500-2023-040 para doar R$ 40,00. Também dá para doar usando a chave Pix. Esperanca, arroba, unesco, ponto org, sem cedilha. E a partir de R$ 1,00 dá para doar pelo site. Criancaesperanca.com.br Criança Esperança. A sua esperança transforma vidas. Criança Esperança. A sua esperança transforma vidas. Obrigado.